A base curricular que está sendo discutida será adotada no próximo ano. Mais de 28 mil escolas públicas e particulares de ensino médio e cerca de 510 mil professores discutem e avaliam a proposta que está em análise no Conselho Nacional de Educação. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para a avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. E o foco é o aluno, o ator principal dessa proposta de mudança e atualização do ensino médio. É a possibilidade do aluno ser protagonista das suas escolhas, né? Ele pode formatar o seu currículo por área de interesse, de acordo com a profissão que ele quer seguir no futuro e isso deixa o ser humano mais motivado, porque ele escolheu fazer aquilo, ele tem compromisso com a escolha dele. A ideia é levar a vivência do dia a dia em sala de aula para a base curricular e rever os conteúdos num mundo cada vez mais digital. Nós precisamos pensar que o acesso à informação que nós tínhamos antigamente era diferente de hoje e isso provoca também uma mudança na forma de linguagem, a forma que esse adolescente se comunica e a forma que o professor se comunica é a mesma. Nós precisamos pensar nessas mudanças em sala de aula, pensar nessas mudanças na metodologia, mudanças nos conteúdos que perpassam entre eles e que o professor precisa estar atento. Ele precisa também acessar esse aluno. Obrigado. Obrigado.